Abertura Chiquinha entra no pátio da vila Montada numa vassoura como se estivesse Cavalgando Dona Florinda chega e Chiquinha Parece ter uma ideia ao vê-la Ela se aproxima E varre os pés da Dona Florinda Ai, perdoe-me Dona Florindinha Linda Acredita que eu nem tinha percebido Que eram suas pernas Eu pensei que fossem duas varetinhas Que estavam chocadas por aqui Dona Florinda fica bem zangada Minhas pernas parecem duas varetinhas Sim, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é Melhor você calar a boca Tá bom Você não viu Chaves por aí? E a senhora acha que se eu tivesse visto Estaria aqui varrendo o pátio? Não, mas é claro que não Bem, sendo assim Chiquinha Eu Você quer ganhar cinco mil? A quem tenho que matar? Não tem que matar ninguém Você só tem que ir até a farmácia E me comprar alguns remédios Claro que sim, como não? Bem, aqui está o dinheiro E aqui está a receita E vê se não vai perdê-la, hein? Imagine Antes de perder a receita Eu perco tudo Até o dinheiro Não, o dinheiro também não Não exagere Bom, Dico Olha, é melhor você não dizer mais nada E anda logo com isso Que o Kiko tá passando mal Dentro de casa Deitado no sofá Está Kiko muito abatido E com um termômetro na boca Dona Florinda se aproxima dele Como se sente, tesouro? Eu não consigo entender Porque você está com um termômetro na boca Isso, e agora? Como se sente? Eu já tirei o termômetro Ah, é verdade Como se sente? Me dói todo o meu lindo corpo Ah, mas abaixou a sua temperatura Você só está com 38 Mas à noite eu estava com 80 Não, tesouro Como é que ia estar com 80? Estava com 40 Em cada braço Não, tesouro Estava com Olha, eu vou terminar de fazer a comida Se quiser alguma coisa É só dar um grito Sim, mamãe Dona Florinda se levanta Ah, ah E volta correndo Não, nada Eu só gritei agora Para ver se funcionava Melhor assim Ela vai para a cozinha Enquanto Chaves aparece na janela Kiko, por que você não foi na escola? Me sinto mal, besta Pois estando besta Qualquer um se sente mal Bom, isso é verdade Mas você já devia estar acostumado, não é? Eu quero dizer que estou doente Chaves sai da janela E Kiko levanta para procurá-lo Chaves Então Chaves entra pela porta E o surpreende Quê? Kiko se assusta O seu bestão me assustou Eu queria pedir Para você brincar um pouquinho comigo A gente brinca E você me empresta os brinquedos E depois eu brinco com os seus brinquedos E depois a gente continua brincando Joia, joia Mas uma brincadeira Que não canse muito Porque estou muito doente E se você morrer? Eu? Sim Porque quase todos os que morrem É porque antes estiveram doentes Kiko fica preocupado Encosta no travesseiro e chora Aconteceu alguma coisa, Kiko? Não, nada Está chorando Só porque ficou sabendo Que vai morrer Ai, tesouro O que aconteceu? O que houve? O Chaves disse Que eu vou morrer Mas tinha que ser o Chaves Você não tem mais nada para fazer Além de vir aqui Chatear o Kiko? Não é isso Então é o quê? Dona Florinda Segura uma panela quente Ninguém tem paciência E é só a gente ter problema Que essa gentalha invade a casa da gente Com um saco de besteira Chiquinha entra Não é besteira São os remotes Você trouxe tudo? Sim, sim Pode conferir Sim, deixa eu ver Segura um pouquinho para mim, tesouro Dona Florinda Dá a panela para Kiko Ele a segura por baixo Com as duas mãos E elas queimam Ela pega a panela de volta O tronco fica para mim? Só porque você quer Segura um pouquinho mais para a mamãe Kiko segura a panela queimando Espero que o tronco seja certo, hein? Dona Florinda pega a panela novamente Um momentinho Se não confia em mim Por que não govere dinheiro? Pois saiba que não é uma má ideia Não, mamãe Não, mamãe Não falta nada Eu tenho certeza que está tudo certo Pode ser até que ela tenha dado a mais Muito obrigada De nada, fominha Dona Florinda vai para a cozinha Enquanto Kiko assopra as mãos desesperadamente Kiko Vamos brincar para esquentar um pouquinho? É, até que eu me... Kiko chora Chaves e Chiquinha não entendem nada Kiko está com os olhos arregalados Muito abatido e doente É, hoje você está mais doente, Kiko Já está ficando com olhos de peixe morto Ai, sim, Chaves Eu acho até que já cheguei a ficar com 500 de temperatura Puxa, está subindo igual o preço da gasolina Eu acho que sim Por que não me colocam o termômetro para ver com quanto estou? Sim, sim Chaves pega o termômetro Aqui está, deixa que eu ponho Não, Chaves, espera aí Primeiro tem que abaixar o termômetro Tenho que abaixar o... Sim Chaves coloca o termômetro no chão Não é possível isso Você tem que abaixar o termômetro para limpar Limpar? Uhum Chaves pega o termômetro do chão E o limpa com um espanador enquanto vai abaixando Será possível? Será possível? Você tem que abaixar fazendo assim Chiquinha sacode o braço mostrando ao Chaves como se faz Chaves pega o termômetro e sacode outra mão enquanto abaixa Ora, Chaves, o que você tem de burro? Você tem de burro Eu vou te ensinar como se abaixa um termômetro A gente faz assim Chiquinha vai sacudir o termômetro e o deixa cair no chão Quebrou Eu acho que meu pai está me chamando, então colicione Chiquinha vai embora e Dona Florinda volta Escuta, tesouro Por acaso você sabe quem colocou a sua cama no armário? Fui eu que guardei, mamãe E pra quê? Ora, mamãe, você não se lembra que o médico disse que eu tinha que guardar leito? Sim, tesouro, mas ele queria dizer que... Dona Florinda vê o termômetro quebrado no chão O que aconteceu com o termômetro? Eu acho que abaixaram ele demais Só que não fui eu, hein? Mas é claro que não Ela olha para Chaves Mas alguém deve tê-lo quebrado, não é Chaves? Pois sim E você não pensa em fazer nada a respeito? Pois não E agora eu tenho que comprar outro termômetro Pois sim Porque você é que não vai comprar Pois não Porque eu sou uma imbecil que sai pagando tudo Pois sim Dona Florinda se zanga Eu vou comprar outro termômetro Não se endorga de ficar um pouquinho sozinho, tesouro Pois não Dona Florinda sai e encontra Chiquinha espiando pela janela Chiquinha disfarça Você quer ganhar outro cinco mil? Pois sim Vai me mandar na farmácia? Pois sim Eu digo, vou sim Um termômetro Quanto será que custa? Bom, tem termômetro de 15 e tem termômetro de 20 E qual é a diferença? Cinco mil Não perguntei a diferença nos preços Ah, a senhora quer saber qual é a diferença entre um termômetro e o outro termômetro Mas claro É que o de 15 custa mais barato Sim Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Kiko está no sofá gemendo de dor Sabe Kiko, eu queria brincar que você era o doente e que eu era o médico que te operava Ah, não Bom, tá legal, vai Vamos lá, vamos lá Ah, tá bom Aqui é a mesa de operação, tá certo? Essa aqui, tá? Kiko deita na mesa enquanto o Chaves segura o martelo Pronto Agora Já estou pronto Espere, espere, o que você vai fazer? Ora, você nunca viu que os médicos batem sempre nos joelhos e depois os doentes esticam a perna? E pra que isso? Bom, eu acho que é pra ver se depois da martelada ainda são capazes de levantar a perna Bom, mas eu tenho medo que vai doer muito Não, não, porque se bate bem devagarzinho Sei, sei, tá bom Mas de levinho, devagar, devagarzinho Agora Kiko está sentado Chaves bate com o martelo no joelho direito e Kiko levanta a perna esquerda Chaves repete a ação e o mesmo acontece com a perna de Kiko Pelo que eu sei, a gente levanta a mesma perna onde se bate Ah, então bate nessa pata aqui, digo, nessa perninha Vamos ver Então Chaves bate no joelho esquerdo e Kiko levanta o braço direito Chaves não entende nada Você levantou o braço, bestão Não, eu não Foi sim, sim, isso é trapaça, você não deve levantar o braço Ah, está bem Olha, eu vou ficar aqui segurando o meu braço pra você não pensar que eu estou fazendo de propósito Chaves bate novamente, mas agora é ele mesmo quem levanta a perna Os dois se olham confusos não entendendo nada Chiquinha chega com o termômetro Oi Kiko, cadê sua mãe? Ela foi procurar você Ah, sei, mas eu demorei porque não tinha termômetro aí nessa farmácia E eu tive que ir até a outra farmácia pra procurar Está bem, já pode se retirar Pois fica sabendo que não, Kiko Eu vou esperar aqui, paradinha pra entregar o termômetro nas mãos dela Porque eu não confio no menino pirado que eu conheço Cujo nome eu não quero dizer, mas eu estou olhando pra ele Um que tem bochechas de almôndegas Por isso eu digo que você fica aqui Nada, deixa ela pra lá, vamos continuar brincando Chaves bate no joelho de Kiko E ele acerta a Chiquinha com a outra perna Você vai ver, bobão Ela revida com um chute Eu não tive culpa É que o Chaves estava me curando Ah, sim, acredito É sim, a gente vai mostrar Bota a perna aí Tá Kiko chuta a Chiquinha novamente e ela lhe dá um beliscão Agora você vai ver só que eu Dona Florinda chega O que houve? Não, nada É que o Kiko não queria que eu pusesse o termômetro Mas eu já botei, dona Florinda Ah, aí por falar nisso Eu demorei Porque nesta farmácia não tinha termômetro Eu tive que ir procurar lá na outra farmácia Sim, o farmacêutico já me disse Desenfeitaram o termômetro antes de colocar nele Kiko está com o termômetro na boca O termômetro é... Sim, você desinfetou? É Chiquinha fica sem graça e tenta disfarçar Um tempo depois, dona Florinda observa o termômetro Bem, já está abaixando a temperatura Mas de qualquer forma, temos que evitar uma recaída, hein? Você já tomou os seus remédios? Ah, não, mamãe, eles têm gosto muito ruim Pois eu sinto muito, meu tesouro Mas você vai ter que tomar, eu vou buscar Ah, mãe Kiko, enquanto isso vamos continuar brincando de médico, vamos? Joia, joia Então vamos Vem cá, Chaves, vem Você fica na mesa Kiko senta na mesa e Chaves segura o martelo Espera, espera, espera Não vai me machucar muito, hein? Vê lá, hein? Chaves vai bater no joelho, mas acaba acertando o rosto dele Kiko desmaia O que foi esse barulho? É que comigo ninguém tem paciência Eu só ia bater no joelho, mas o bestão botou a cara na frente Se ele não tivesse feito isso, eu não teria para... Dona Florinda também desmaia Há muitos remédios na mesinha de centro da sala Dona Florinda coloca um remédio na colher e dá para Kiko Ai, mamãe, chega Não quero, não quero Eu já sarei, Chaves Ai, tesouro Lembre-se de que você é um menino bom e obediente Ah, mamãe, mas isso tem gosto ruim? Paciência, tesouro Mas olha, essa é a última dose agora Depois dessa você vai ter duas horas para descansar do gosto ruim Ah, bom Ai, mamãe Depois de duas horas eu tenho que tomar tudo isso de novo, é? Tesouro, entenda que não tem outro jeito Toma, vai Kiko toma o remédio sem querer Bom, pronto, pronto Agora procure descansar Enquanto eu vou tentar tirar sua... Dona Florinda segue para o quarto Enquanto Chaves e Chiquinha chegam Como assim? Você não morreu? Bom, sabe eu não, não, não Não! Agora eu estou com o Valescente Com quem? Ah, Chaves Quando Kiko disse com o Valescente Quis dizer que ainda não está bem besta E quando estiver bem besta Já vai poder sair para brincar? Porque se for assim Já podia ter saído há muito tempo Chaves O quê? Você não vai com a minha cara? Do que é que você está doente, hein, Chiquinha? Ah, Chiquinhazinha Como é que chama mesmo aquilo que... Que a gente tem em cima do estômago? Umbigo Ah, Chaves, não Por dentro Ah, o que a gente tem por cima do estômago? Temos tosse Não, não, não Fique você sabendo que está errado Porque a tosse que dá é nos pés Pois fique você sabendo que não Pois fique você sabendo que sim Pois no outro dia o seu pai não disse Que você ficou com muita tosse Porque molhou os pés É possível? Pois eu torno a dizer Que o que o Kiko tem é uma gripe Porque está havendo uma epidemia Muito grande de gripe Mas pode ser coisa mais grave, né? Como pneumonia Ou então tripas inflamadas Pode ter atacado o fígado Ou pode ser que... Chega! Só não mando vocês embora Porque preciso de um favor O quê? Qual favor, Kiko? Fica! Chaves e Chiquinha se aproximam de Kiko Joguem fora esses remédios Você não está querendo tomar? Não Porque tem gosto ruim? Sim Por isso quer que a gente jogue fora? Sim Porque tem gosto ruim? Ah E por isso você não vai tomar? Por isso você... Ai, cálice, cálice, cálice Você me deixa louco Comigo ninguém tem paciência É que você só sabe dizer besteiras E o que mais você quer que eu diga? Chaves Eu estou tentando a duas horas Te dizer da maneira mais educada Que você jogue fora os remédios Para que minha mãe pense Que eu já os tomei Não, mas não se mide Tá bom Mas então joga os remédios Mas é o que eu vou fazer agora Então vai logo Chaves pega um vidro E despeja o remédio no travesseiro Não, aqui não Chiquinha pega o travesseiro E acerta Kiko Não fica dando travesseiradas no Kiko Não está vendo que ele está doente? Era para acertar o travesseiro Chiquinha acerta Kiko novamente Se você insiste em bater nele vai ver Agora é Chaves que o acerta com o travesseiro Não, você Não, você vai ver Eu vou acertar o travesseiro Kiko se zanga E os três começam uma guerra de travesseiros Pena voam por toda a sala Que fica a maior bagunça Vem aqui, toma Kiko se aproxima da janela Toma Toma E Chaves lhe dá uma travesseirada Então Kiko cai para fora Isso não vai ficar assim não Deixa eu pegar o outro travesseiro Vem aqui Dona Florinda chega e também leva uma travesseirada E como fica bonitinha, cheia de pena A sala está coberta de pena Onde está o Kiko? Ele estava por aqui Kiko Tesouro Achei Onde está você, tesouro? Dona Florinda sai e não vê Kiko caído no chão do pátio Para onde será que foi o Kiko? Ele deve ter se escondido para não ter que tomar o remédio Ah, e por falar em remédios, por que a gente não aproveita para jogar tudo fora enquanto não chega a dona Florinda? Isso mesmo, senão ele tem que tomar Vamos fazer assim Depois você passa para mim e eu ativo tudo pela janela Isso mesmo Ai, pega Chiquinho e Chaves jogam os remédios pela janela Sem perceber que Kiko está caído no chão engolindo todos os remédios Toma, toma aqui Chaves Que contente que vai ficar a dona Florinda quando souber que o Kiko tomou todos os remédios No pátio, Chaves ajuda Kiko a se recuperar Por que você não avisou que estava aí deitado e tomando todos os remédios, poxa? Dona Florinda chega Tesouro, eu estou há duas horas procurando você Eu disse duas horas? Está na hora de você tomar o seu remédio de novo Kiko se desespera ao saber que terá que tomar mais remédios Na sala, os vidros e remédios estão vazios Kiko está todo jogado no sofá com os olhos esbugalhados passando muito mal